Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Matheus Barbosa E hoje eu vou trazer aqui uma gameplay rapidinha de Man Eater Man Eater, ele entrou aí esses dias no Game Pass Então tá disponível pra você jogar tanto no console, no Xbox Tanto o One quanto o Xbox Series X ou Series S Como também tá disponível pro PC Então você, com qualquer Game Pass, você consegue jogar esse jogo E em qualquer console, no Xbox One ou nos novos Xbox Tá disponível Vamos lá, vamos ver qual é Eu já vi um pouquinho do jogo Você é um, basicamente, um tubarão Você é um tubarão que come as pessoas E pra deixar claro, eu tô jogando isso daqui no Xbox One Fat O Xbox One original Então, provavelmente vocês devem ter visto o gameplay aí da galera rodando em computadores super bons Eu não sei se, acho que quando esse jogo lançou já tava nos Os consoles já tinham lançado, né Os novos Xbox Bom, vamos ver aí como tá rodando no Xbox One Deixa eu dar uma mentadinha aqui no volume Que louco Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão O tubarão só quer uma coisa na vida Te matar Te comer E cagar você depois Ficou louco Eu considero Isso que eu faço uma honra sagrada E se eu pudesse, eu matava mil Sou um cabra homem Mas não dá tempo não O tubarão tem um arpão emperrujado e espetado no banco esquerdo Sai da minha frente Eu tô ocupado Esse cara então é um matador de tubarões, né mano E o tubarão, ele é todo poçante, mano Ele tem um... Ele tem um bagulho no... Este é um cabeça chata fêmea adulto Rápida, feroz E armada literalmente até os dentes Ela tem pouco a temer aqui no Golfo Man... Para em mim Não, deixa certo Não gosto de inverter movimento não Me confunde tudo Beleza, vamos lá, mano Aperte RT para morder Toque em morder Repite para consumir É... O predador exibe todos os seus 350 dentes Tá diante da tartaruga, mano É... LB para dar uma rabada Pera aí Ah, tá Deixa eu tentar aqui, ó Opa Ih, eu tô errando, mano Tô errando, peixe Tô errando Beleza Tem que dar mais uma rabada Aí... Recibindo o comportamento mais comum Ao cação raposa Este cabeça chata faz uso criativo De sua poderosa cauda Nada de modo cortante Quando sai do modo cortante É possível roçar a superfície da água Para perseguir a presa Que? Eu não entendi, mas beleza Ele tem um... O tubarão tem um sonar, mano Boa sacanagem Morder o peixe e deixar ele lá, né, mano? Não morder por completo Ataque a grade para escapar Mano, a momenta é meio estranha, velho É um mar aberto É um jogo de mar aberto A barbatana do tubarão É um lembrete sinistro De que o mar continua sendo selvagem E indomado Você pode saltar no ar A partir da posição cortante Para alcançar os inimigos acima d'água Aperte A para saltar no modo cortante O Cabeça Chata realiza uma passanha probática Digna de uma orca Cruelmente aprisionada E exibida em espetáculos de parques maridos Você pode sair da posição cortante Ao submergir com X O Grande Peixe mergulha o oceano adentro Você pode ganhar uma rajada de velocidade E se arremeter em direção a água Segure arremeter para mim A velocidade do Cabeça Chata É impressionante Para um Grande Predador Marinho Oh, mano Ah, tenho que fazer mais um Ok Foi Arremeta para cima Para soltar Peraí Além de ser um espetáculo raro Ver um tubarão saltando da água Também queima muitas calorias Oh Tô emagrecendo Nessa brincadeira aí Oh Vai, vai, vai Aí, garoto Boa Segura RT no objeto E aperte RB Para chicotada O que? Segura RT no objeto E aperte RB Para chicotada Peraí, tem que fazer dentro d'água Tem que estar dentro d'água aqui Com o peixe Segurar um Vai Aqui Aqui Ai 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 Eu quero matar um humano Eu matei um humano Nossa Aqui está cheio de humano Mano Peraí Dá para jogar o humano longe Velho Conquista desbloqueada Aprendeu a nadar Caracas Vermissão Terror da Bahia Mate os banhistas O louco, mano Ih Começou Mano Caracas Caracas Mano Está virando banho de sangue Isso Ah Senhora Aí não Né Senhora Mano 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 O que foi isso Barco de caçador Combate naval Para alcançar lugares mais altos Como com vés de barcos Use a remitida no ar Rompa a superfície d'água E arranque o humano De seus braços na mordida Aperte ele T Enquanto estiver no ar Para dar Mais um impulso Humanos armados Rastrearão Você com miras A leira Quando for avistado Os invadirantes Que entre na mira Para evitar Ser atingido Aperte RB Para evadir Ai, gente Já esqueci tudo Você pode usar Focar ameaças Para focar em inimigos Próximos Aperte Você manda Barco 2x Ai, gente Os caras estão me Eu vou morrer, mano Eu tenho Os caras estão me mirando Aqui embaixo, mano Eu estou em um parque, mano Oh Cadê 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 Eles estão me Matando, mano 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 Onde A gente Está vindo O bagulho Nossa, mano É muito difícil esse jogo Ah não, os caras tão mirando de muito longe Aí você tá de sacanagem com a minha cara, mano Vai, vai, aqui Nossa, aqui Nossa, os caras tão... Mano Mano, o jogo não tá totalmente dublado, tá ligado? Mano, o jogo não tá totalmente dublado, tá ligado? Vai morrer, vai morrer É aquele barco ali Nossa, mano Eu sou muito ruim, velho Tá todo mundo morrendo Vai, só falta esse daqui Nossa Mata, mata Mata Mano Tô chegando com a janta Me matou Era pra acontecer isso? Era pra acontecer isso mesmo? Era pra acontecer isso, gente? A bordo do Kajun Queen Skane Pit observa as capturas do dia É... Esse berra era do meu pai Mas não é isso, Tubarão, não Não o que eu tava procurando Como sabe? E eu sei lá Não é o mais bitel Você acha que esse criandão é o Mega? O Luco Olha só Vamos dizer que é da parte Opa, tudo bom? Como é que você tá? Aí, por que eu faria isso? Eu reconheço a ele A próxima vez Eu vou acertar ele O Filhote responde com o instinto de sobreviver What the fuck, mano? Eu vou acertar a desgraça da câmera Que jogo maluco é esse, velho? Sobreviviou ao nascimento What the fuck? Mini-eater Mini-eater É isso aí É isso aí Concluído Conheço o Pit Ai, mano Eu consigo salvar o jogo? Se eu sair Eu acho que Tá ok, né? Bom, espero que o jogo salve Gente, eu vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido Até agora Não esquece de se inscrever no canal Curtir o vídeo Deixa um comentário legal E compartilhar com seus amigos Pra ajudar a gente a crescer Aqui no YouTube, beleza? Eu também faço live na Twitch Estou sempre jogando alguma coisa por lá Conversando com o pessoal Twitch.tv Barro Barbosa Mate O link vai estar aqui na descrição Acessa lá Deixa o follow Também me ajuda bastante Todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição E eu vejo vocês por lá Um beijo, um abraço Até mais Obrigado por ver Obrigado.